Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou o responsável do consultório médico NeuroMogi, Emoji das Cruzes. O vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de hidrocefalias em crianças, adultos e idosos. Não deixe de nos seguir nos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram e nos mande suas perguntas para que a gente possa ter algum tipo de interação e trocar figurinhas a respeito desses temas que a gente discute aqui. Em relação às hidrocefalias, a gente tem que sempre citar as três faixas etárias principais a respeito das pessoas que são acometidas. As crianças, infelizmente, podem ser acometidas normalmente quando você tem algum grau ou alguma malformação do tecido cerebral. Existem hidrocefalias que podem ser secundárias a um espectro de várias doenças ou hidrocefalias apenas relacionadas com o problema na circulação licórica, na circulação do líquido que banha o tecido cerebral e o protege de traumas e impactos. Nas crianças sem malformações, hidrocefalia pode não estar associada com uma dificuldade do desenvolvimento da criança, mas em algumas crianças há o principal impacto ou o principal sintoma da hidrocefalia como o retardo do desenvolvimento. Nos adultos, isso já muda um pouco o espectro, porque normalmente as hidrocefalias do adulto são relacionadas com as neoplasias, com os tumores cerebrais. Dentre essas situações, nós temos os tumores cerebrais principalmente da fossa posterior, ou seja, da parte do crânio relacionado muito mais com o tronco e com o cerebelo e que quaisquer neoplasias ou quaisquer alterações que ali aconteçam podem estar associadas com a compressão do sistema de circulação de líquido da cabeça e o acúmulo dele determinando os sintomas da hidrocefalia. Convulsões, crises intensas associadas com rebaixamento de consciência, vômitos, esses vômitos sempre em jato em grande quantidade e associados obviamente com algum grau de perda motora na vigência de um processo primário do tecido cerebral sendo comprimido. Lembrando que nos adultos as hidrocefalias também podem vir associadas a situações relacionadas com hemorragia cerebrais e consequências relacionadas à dificuldade da circulação de líquido dentro do sistema ventricular. E nos idosos um ponto importante a ser considerado é a hidrocefalia de pressão normal, que é um represamento de líquido dentro do sistema licórico e que normalmente vem associado com uma tríade, ou seja, três sintomas que vêm junto aos pacientes já de mais idade, principalmente acima dos 60 anos, que seriam as dificuldades de memória rapidamente progressivas, associadas com a dificuldade de marcha. O paciente anda com uma dificuldade extrema, ele perde num prazo muito rápido a memória e a capacidade da marcha e culminando infelizmente com a dificuldade no controle esfincteriano, ou seja, o paciente começa a se tornar incontinente quanto da urina e isso obviamente denota a hidrocefalia de pressão normal, que é uma situação facilmente resolvida como um procedimento cirúrgico, mas que acima de tudo tem que ser ponderada pelo seu médico e baseado em alguns vários critérios outros que o especialista tem que estar habilitado a identificar e a propor o tratamento, quando os casos forem indicados, principalmente nos pacientes de mais idade. Em resumo, tanto da criança, do adulto, quanto do idoso, os procedimentos cirúrgicos podem sim ser realizados, devem ser realizados e devem ser individualizados quanto da natureza das doenças que a gente está tratando primariamente. Gostaria de agradecer a todos por terem assistido o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para receber os vídeos futuros e os anúncios deles. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva Neuromogi Médico Especialista Responsável Dr. Guilherme Prado